Pagode Quando modas boas pro povo vão admirar No batidão da viola Quero ver sapatear A viola é companheira Que sempre vai me levar Na viagem do infinito Conhecer novo lugar A viola iucatira Chegou aqui pra ficar E na sola da botina Poeira vai levantar No batidão da viola Quero ver sapatear Quero ver sapatear Do coração Este peito é uma jamanta Carregada de paixão Onde tem som de viola Tem amor e emoção Senta que lá vem a história A Isaia acompanhou Não é Isaia? Agora é contigo Você pode voltar Se o moleque desse aí Dez desse tipo pra meter na bunda Ele já sai pegando faldado Mas agora você tá com o homem Você não roladaça não Até mais Ai meu Deus Não é isso Grupo Catira Brasil É líder na tradição Sapateia rapaziada Eu poderia curta Eu também vou ter Entre as sinas Às israelis Eu acho que tem Tem8 Σ Eu também vou ter O張 camera É Eu não Eu mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL